A Itália é o único membro do grupo dos sete principais países industrializados que aderiu à iniciativa chinesa Cinturão e Rota, ou BRI, em 2019. Mas Roma está a ponderar abandonar a iniciativa apenas quatro anos após a sua adesão. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, falou aos jornalistas depois de reunir com a delegação chinesa na cimeira do G20 na semana passada na Índia. Apeios europeus nos últimos anos não fizeram parte da iniciativa Cinturão e Rota, mas que conseguiram estabelecer relações mais favoráveis com a China do que nós, por vezes, conseguimos. Meloni disse que a decisão seria tomada ainda este ano. Segundo os analistas, a Itália não obteve os benefícios econômicos que esperava quando aderiu à parceria. Filippo Boni, da Universidade Britânica Open. A balança comercial continua a ser fortemente favorável à China e as exportações italianas para a China não aumentaram. A Itália também está a repensar a sua adesão à BRI por razões geopolíticas. Luigis Casieri, analista do Centro para a Reforma Europeia. A Itália não recebeu os benefícios econômicos que esperava quando entrou na parceria BRI. Começou a haver um certo estigma diplomático associado, em parte, porque todo o Ocidente está a repensar a sua relação com a China. Os aliados ocidentais da Itália estão a fazer pressão para reduzir a dependência de algumas importações chinesas e restringir a venda de tecnologias como semicondutores à China. Entretanto, a Itália impediu às empresas chinesas de comprarem muitas das suas maiores empresas, incluindo o fabricante de pneus, Pirelli. É realmente um sinal claro que o governo de Roma está a enviar aos seus parceiros na União Europeia e, mais importante ainda, à Washington, sobre a posição da Itália no tabuleiro do xadrez internacional. A China insistiu essa semana que a BRI beneficia efetivamente os seus membros. A Itália afirma que continua a querer impulsionar o comércio com Pequim fora da iniciativa. O receio de que Pequim reaja de forma negativa tem sido precisamente a razão pela qual Meloni tem sido bastante cuidadosa quanto à forma de retirar a Itália da BRI. No momento em que a BRI assinala o seu décimo aniversário, Pequim está a mudar a sua atenção para a construção de infraestruturas de energias renováveis, investindo milhares de milhões de dólares no setor em escala mundial. Os especialistas dizem que seria difícil para a Europa excluir Pequim do seu esforço de descarbonização, uma vez que a China é um ator dominante na cadeia de fornecimento de energia verde.